DELAR TIRRIN Quase! E... Pip, pip! Agora são 5 e 15. Fala sério, Pardo. Não precisa falar a hora de 5 em 5 minutos. Eu sei! É que eu não consigo parar de olhar pra esse relógio lindo. Que louco a gente achar ele assim no lixo. É, a gente tem dado a maior sorte esses dias. Achamos comida no chão, uma bolsa grande cheia de dinheiro. Achamos até uma pessoa querendo adotar a gente. Eu quero você no exército. Eu só não sei o que é o exército. Mas aposto que vai ser legal. Nossa, isso veio do nada. Ah não, a gente quebrou. Será que vão brigar com a gente? Relaxa, Panda. A gente conserta. Bum! Pronto. Cara, a gente tá com tanta sorte que nada vai parar a gente. Tomara que essa sorte dure pra sempre. Sorte de um, sorte de um. Um cadáver! Cara morto, cara morto, cara morto. Espera um pouco aí. Não é um cara morto qualquer. É uma múmia. Pensei que as múmias só existissem nos filmes. O que vamos fazer? Enterrar? É, sei lá. Que estranho. Vamos ver se tem identidade. Aham, achei! É um colar com um olho muito esquisito. Melhor não tocar nisso, pardo. Tá meio empoeirado. Olhar não vai machucar. Ih, olha só. Sinistro. Até meia-noite, a múmia deve voltar à tumba para descansar. Ou aqueles que lerem o verso no brasão terão de enfrentar a maldição. Maldição? Que maldição? Não! Eu tô amaldiçoado! Eu sou novo demais pra maldição. Relaxa aí, pandão. Maldições não existem. Tá tudo bem. Não, pardo. Maldições existem, sim. Eu já ouvi nas ruas. Uma vez, um garoto, uns dois anos atrás, fazia coisas muito ruins. Só que um dia, ele irritou a pessoa errada. Ele foi avisado, mas ignorou. Foi aí que a maldição começou. Se ele ia no banheiro, não tinha papel higiênico. Se ele ia pra cama à noite, o meu sol não cobria os pés. E toda santa vez que ele ia tomar sorvete... Ele não conseguia nem provar! Cara, isso não é tão sinistro assim. E aí, ele morreu. Não, eu não quero a maldição! Temos que desfazer, senão já era. Mas a gente não sabe onde é a tumba e o sol já tá se pondo. Hã? Exposição do Antigo Egito. Olha! Museu de Ciência Natural. É igualzinho o colar da múmia. Viu? A tumba deve ser lá mesmo. Mas a exposição é muito longe. Vamos levar uma vida pra chegar lá perto. 800 quilômetros para o norte. Sem problema, panda. A nossa sorte ainda tá rolando. Olha! A venda. Sorte de urso? Isso aí, bebê! Cheirinho de carro de segunda mão. Opa! Quase esqueci de pagar. Costa!